30 graus de temperatura aqui em Cabo Frio É, agora meio dia e 15 Olha só essa água, que maravilha Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo incrível É isso mesmo pessoal, diretamente da Praia do Forte em Cabo Frio Aqui hoje dia 23 de janeiro, Domingão E ó, vocês estão ouvindo esse apita aí? Esse apita aí é da guarda-vida Tendo muito, muito trabalho aqui ó Nesse ponto com uma corrente de verretorno muito forte Pedindo o pessoal aí pra se retirar dali E muita gente desobedecendo É por esse e outros motivos que acabam acontecendo alguns acidentes pessoal Ó, o mar está bem tranquilo Em outros pontos Porém, exatamente aqui onde eu tô aqui ó Próximo da barraca do Jefinho Próximo ali ó Do posto de salva-vida Tem um ponto ali com cinco bandeiras alertando ali Pro perigo Uma corrente de retorno nessa direção aqui ó Bem aqui ó Muito forte Pessoal, ó, já vou lembrando você aí que ainda não é inscrito Né, no nosso canal Já dá essa força pra gente Se inscreve Deixa o seu like Ative o sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo E se puder, é claro, compartilha esse vídeo com mais pessoas Praia do Forte super lotada Como pode ser visto aí Cantinho do Forte lá também Vou tá indo lá pra vocês que muita gente cobra Cantinho do Forte E toda a orla da praia também chegando muita gente Ó, e vamos lá, vamos rodar um pouquinho Vamos mostrar um pouco mais dessa praia pra vocês E aí, pessoal, passando aqui ó Pra mostrar pra vocês Todos os domingos Tem aqui ó É... Uma apresentação de capoeira Do mestre Preguiça Todos os domingos eles estão aqui praticando Essa luta aqui também é uma dança, né, pessoal Então Aqui na Rosa dos Ventos aqui De frente pra Praça da Cidadania Bem nesse ponto aqui ó De frente pra Praça da Cidadania Vamos andar mais um pouquinho Opa, desculpa De frente pra Nilo Peçanha, pessoal Hoje tô desatualizado Tô querendo atualizar vocês aí De um ponto de localização Mas eu mesmo tô desatualizado Vamos rodar mais um pouquinho Pessoal Lembrando ainda Não havia falado pra vocês, né Trinta graus de temperatura Aqui em Cabo Frio É... Agora meio-dia e quinze Olha só essa água Que maravilha E... Ventando um pouquinho, tá, pessoal? Tá ventando bem Mais do que ontem Mas... Isso não... Não é problema nenhum Pra quem quer ficar na praia O que você acha? Praia super... Super... Lotada, né, pessoal? Cabo Frio Tá bem cheio mesmo As praias bem lotadas Também aí Em outras praias da região Também tá bem lotada, sim Infelizmente a gente não pôde Tá indo em outros lugares Mas a gente fica sabendo Através de vídeos Através de vídeos de outros amigos Ou até mesmo de informações De outros meios de comunicações Então, pessoal Vim aqui, ó Até esse ponto Pra tá puxando um zoom Mostrando vocês, ó Que até ali no cantinho do Forte Tá super lotado Durante a semana aí A gente vai tá vindo aqui No Forte São Mateus Pra tá filmando de lá de dentro Do Forte São Mateus Mostrando um pouquinho mais Pra vocês Pessoal, pra você que ficou Até o final aí do vídeo aí Eu quero tá falando pra vocês Que eu tô começando um canal Tá, pessoal? Tô começando um canal Canal pra falar de carro Então, se você gosta de carro Se você é entusiasta Às vezes, quem sabe Tá vendo um carro Que você gostaria de comprar Eu vou tá mostrando Informações lá No meu outro canal Primeiro link Da descrição aqui Dá essa força aí Clica lá Nos acompanhe Nesse outro canal Lembrando vocês, é claro Que esse canal aqui Juliana Ramalho Vai continuar tendo vídeo Todos os dias Mostrando o melhor De Cabo Frio Pra vocês Tá certo, pessoal? Vai ficando por aqui nosso vídeo Não é inscrito ainda Se inscreva Deixa o seu like Ative o sininho de notificações E compartilha esse vídeo Com mais pessoas Pra gente não tá perdendo Nem um pouquinho Nada desse Cabo Frio Que é maravilhoso Tá certo? Um beijão a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!